Item 20, processo 29.036.59.1992.37 Definição do percentual de redução a ser aplicada às tarifas de uso de sistemas elétricos de distribuição e às tarifas de uso de sistemas elétricos de transmissão referentes à PCH-Cabixi, otorgada à empresa Kassol Centrais Elétricas S.A. por meio da portaria DENAI 1564-93 e do despacho 964-2004, emitido pela SCG com 2.700 kW de potência instalada. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Senhor diretor, se não houver objeção, irei fazer um resumo aqui da instrução dos autos. É um processo simples. O que se almeja aqui é tão somente estabelecer o percentual de desconto de 50% no uso da rede, tanto de distribuição ou de transmissão, se bem que a PCH está acessando a rede de distribuição, da usina Cabixi. É uma PCH e no ato de outorga não lhe foi conferido o desconto. Então passo direto à leitura do dispositivo de voto. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos do processo 29.0036.59.1992.37, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que estabelece em 50% o percentual de redução a ser aplicada às tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição pela energia elétrica comercializada pela PCH Cabixi, outorgada à empresa Cassol por meio de portaria DENAI, datada de 1993, combinado com o despacho da SCG de 2004, usina localizada no município de Vilhena, estado de Rondônia, enquanto a potência injetada no sistema for menor ou igual a 30.000 kW. Esse é o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de turismo de tampela aprovação de resolução que estabelece em 50% o percentual de redução a ser aplicada às tarifas de uso, sistemas elétricos de transmissão e distribuição pela energia elétrica comercializada pela PCH Cabixi, localizada no município de Vilhena, no estado de Rondônia, enquanto a potência injetada no sistema for menor que 30.000 kW.